Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Sabrina e hoje eu vim trazer pra vocês aqui um unboxing de 5 pacotes que eu importei camisas tailandesas diretamente aí da fonte, tá? Direto da China. Essas camisas aqui, pessoal, alguns pacotes demoraram 20 dias pra chegar, 20 dias corridos, alguns 22 e alguns 23 dias, tá? Tá bem variadinho aqui, tá? Esperei juntar aí pra fazer um unboxing de 5 pacotes pra vocês. Cada camisa aqui eu paguei na média de 10 dólares, tá? Convertendo aí dá uma média de 53 reais por peça, porém, nesses pacotes aqui eu peguei uma taxa, tá? Em cada um. A taxa varia em torno de 15 reais a 20 reais em cada pacote. Então se você for ver, vamos dizer 20 reais, né? Que foi a taxa mais cara que eu peguei aqui. 20 reais dividido por 5 camisas que tem dentro de cada pacote dá mais ou menos 4 reais por peça, né? Eu fiz a conta certinho, deu uma média de 3,50 por camisa, tá? Infelizmente peguei essas taxas, dei um azar aí que tá pegando bastante taxa ultimamente. Então se você for arredondar, dá 56,50 por custo de camisa. E aí, será que compensa importar? Dando 56,50 por peça, será que compensa importar? Na minha opinião compensa muito, porque varejo eu vou revender aqui a 130, a tacada eu vou revender a 75, né? Mas a pessoa vai levar 10 peças, tá? Então pra mim compensa muito, tá? Então se pra você compensa também, vale bastante a pena, beleza? Eu vou abrir pra vocês aqui. Se você quiser aprender a importar diretamente da fonte, pegar todos os meus fornecedores, aprender a vender e aprender a ter um negócio lucrativo com camisa de time, o link do meu curso Importador Esportivo está na descrição desse vídeo, tá? Basta você acessar. Lá eu ensino tudo, pessoal, tudo mesmo do zero até o mais avançado, desde do zero mesmo, que você que não sabe nada, até você que quer aprender a pegar um pouco mais de fornecedor, se especializar um pouco mais no mercado, eu vou estar te ajudando aí de todas as formas que eu consigo, beleza? Fora o suporte lá que nós temos no nosso grupo do Telegram, com mais de 5 mil alunos lá no nosso grupo do Telegram, tá? E é isso, tá? Tá na descrição desse vídeo. O meu WhatsApp também tá na descrição, se você quiser tirar alguma dúvida, comprar camisa ou qualquer outra coisa, tá na descrição. Meu Instagram e tudo mais, tá bom? Cheguei de enrolação, vamos abrir logo os pacotes. Não lembro que camisa que tem aqui, né? Vamos descobrir juntos. Ó, o primeiro pacote aqui, camisa do Real Madrid. Depois aí no final do vídeo eu vou virar a tela da câmera, a câmera aí vou mostrar pra vocês as camisas mais de perto, tá? Vou abrir pra vocês verem. Que aqui realmente é tailandesa da boa mesmo, tá? Não é tailandesa aí que a galera vende na 25 de março não, tá bom? Aqui ó, o West Ham. O West Ham. Próximo pacote. Todas essas peças aqui são pra vender a pronta entrega. Camisa da Colômbia. Mais uma. Portugal. Essa daqui, Senegal. Mais uma de Portugal. Camisa do Cruzeiro. A galera tava procurando bastante, ó. Essa camisa aqui. Camisa do Brasil. 23, 24, tá? Três peças. Próximo pacote, pessoal. Camisa do Arsenal. Essa daqui, nem lembro o nome desse time aqui. Depois eu falo pra vocês aí. Boca Juniors. Boca Juniors também tem o bastante procura, tá? O time argentino aí. River Plate, tudo mais. A gente vende muito bem aqui, tá? E nosso último pacote. Barcelona. Barcelona. Essa daqui é do Bayern de Munique, tá? Adição especial. E PSG. PSG, beleza? Vamos lá, nem mexer aqui, tá? Vou mostrar pra vocês aqui as camisas, tá? Vamos abrir uma aqui do PSG. Essa aqui é 23, 24, tá? Camisa 1. Bem bonita também, vendo bem dela, ó. Todos os detalhes, tá, pessoal? Perfeita. Não tem nenhum defeito, ó. Ela é idêntica mesmo à original, beleza? Com todos os detalhes possíveis na camisa. 100% aí, baseada não, né? 100% idêntica à original, tá bom? Vamos abrir essa. Olha que bonita essa aqui, hein? Edição especial, como eu falei pra vocês. Tecido bem grosso, né? Da Adidas aqui, ó. Ó o detalhe aqui na gola, abordadinho. Isso aqui pra proteger o silk, tá? As listras da Adidas. Eu achei bem bonita a estampa da camisa. Ó, que show. Muito bonita mesmo. Aqui nas costas ela é lisa. Essa do Barça eu não vou abrir, porque eu já abri muitas vezes, não. Vamos abrir essa do Boca. Bordadinho de escudo, bordadinho da Adidas. Patrocinador Master. E é isso, né? Camisa amarela e azul. Olha aqui na gola pra vocês verem os detalhes dela. Cheio de estrela. Não sei se tá dando pra ver no vídeo. Show também, né? Essa camisa aqui, pessoal. Não vou nem falar o nome dela, porque eu não sei pronunciar. Mas esse nome aqui, ó. Bordado aqui, o escudo, né? E é patrocinador da Umbro ainda, né? Que é um time grande aí. Aqui a gente tem, ó. Silks do Patrocinador Master. Bem bonita a camisa. Lembra um pouco do Atlético de Madrid, nessa partezinha aqui. Bem bonita, gostei dela. Silks internos. Aqui a gente tem um silks de patrocínio também, ó. E é isso. Vamos para essa aqui do Arsenal. Essa é tipo uma camisa camuflada, né? Quando eu trago assim, diferente, eu trago uma só, tá? Se não tiver uma boa saída, não fica muita coisa parada em estoque. Patrocinador Master da Emirates. Bordado do Arsenal. Bordado aqui, ó. Da Adidas. Essa aqui é uma edição especial, né, pessoal? Ó. Essa do Brasil também não vou abrir, só que eu já trouxe ela também. Vamos abrir essa do Cruzeiro. Acho que essa, nos vídeos aqui, é a primeira vez que eu estou trazendo ela. Pior assim, eu não acho muito bonita essa camisa, mas a galera curte bastante aí, os torcedores do Cruzeiro, né? Inclusive, como eu falei, eu estava tendo bastante procura dela, por isso que eu resolvi trazer também. Porque, na verdade, eu sou daqui de São Paulo, né? Então, eu costumo trazer mais peças daqui de São Paulo, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos. Mas mesmo assim, né? Como eu vou indo para o Brasil todo, umas outras, eu trago de outros estados também. Vamos abrir essa. Como vocês podem ver, aqui tem bastante de país, né? Seleções. Só que bem colorida, né? Tudo estampado, ó. Tem gente que gosta de estar usando essas mais estampadas, né? Vou mostrar isso para vocês aqui de Portugal. Vila e mexe, a gente tem procura também. É de Portugal. Bem bonita, né? O vinho. Só que ela é bem basicona, né? Não tem nada na camisa. Só tem o... Aqui o... O nome do tecido aqui, ó. É atrás. Diferente. O bordado do escudo aqui é enorme, né? O bordado da Nike. E aí tem tipo... Parece uma costura, mas não é uma costura. Bem diferente o tecido dela, assim, para falar a verdade. Aqui atrás, ó. Isso aqui em silk. Colômbia também não vou abrir, porque eu já abri também. West Ham. Também tem uma boa saída do West Ham. Bordado do UTIME. Bordado da Umbro. Patrocinador Master. Tudo como sempre, né, pessoal? Sempre mais ou menos o mesmo padrão, assim, né? As tagzinhas. E por último, vou abrir essa do Real Madrid. Azul. Bem fininha a camisa. Eu acho que ela é de treino, se eu não estou enganada. Tem uns detalhes, né? Aqui. Um mostarda. E nas mangas ela é de treino mesmo, ó. Porque aqui é um... É silk, né? Não é costurado na peça. E o tecido, como eu falei para vocês, na hora que eu peguei, ela já era bem fininha. Então, você já percebe que ela não é uma camisa de jogo, né? Ó. Ela é lisa. É um pouco mais simples, mas eu gosto bastante dessas camisas para você que quer jogar bola, ir para a academia, coisa assim. É muito bom, porque ela é levinha para você usar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha aí para estar me ajudando, tá? Se inscreve aí no canal. Todos os links estão na descrição para você estar acessando aí e conhecendo um pouco mais do meu trabalho. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo.